A CIDADE NO BRASIL Eu vos agradeço, senhor. Pretende ficar? Não, senhor. É só o tempo de dar água aos animais. São bem-vindos, reverendo. Esteja à vontade. Obrigado, senhor. Deus abençoe o seu dia. Obrigado. Nossa, a gente fez uma longa viagem. Nós estamos vindo de Ohio. Ainda bem que veio hoje. Vamos entrar. Como está seu pai? Adam. Olá. Está bem. Leva o conhecimento, Adam. Diga a Benny que vou precisar do gado no princípio do mês. Será feito. Bom, quer tomar um trago? Não, obrigado. Ainda é cedo. Eu quero minhas cartas de cima. Está recebendo as de cima. A carta que você me dá saiu debaixo do baralho, moço. E era cinco de paus. Moço, senhor, está querendo barulho? Quieto. Saiam daqui, vocês dois. E não entrem mais aqui. É meu. Leve os dois para o xerife. Não queremos essa espécie de gente aqui. Batia do mesmo jeito. Por que se meteu? Bem, ele ia atirar. Acho que essa é uma boa desculpa. Mas agora eu lhe devo. Amém. Arran. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Engraçada essa gente. Não usam armas. Eu sei, não acreditam. E seu cavalo? Cê lê. Não ouvi seu nome. Cartwright. Adam Cartwright. De Ponderosa, hã? Isso mesmo. Negocia com ranchos? Ainda não. Estou esperando a deixa. Quero terras e gado sem estar hipotecados a um banco. Não gosto de dever a ninguém. Bota a sala no meu animal. Eu passei por Ponderosa ontem, quando eu vinha para cá. Mas como é grande, né? Como se consegue pernas assim? Trabalhando. Pelo aspecto desse cavalo, deve estar procurando a deixa há muito tempo. Estou. Mas não é fácil de se achar. Precisamos sempre de ajuda em Ponderosa. Me oferece emprego? Quarenta por mês. No fim do ano, você pode levar dez cabeças de gado. Bônus. Faz essa oferta a todo mundo? Não. Por que a mim? Parece servir para nós. Você é muito franco, não é? Tento ser. É uma afeta tentadora. Pode pensar nela. E é o que eu estou fazendo? Agora? Chapéu preto. Casaco preto. Barbixe igual a bode. Estamos cansados. Precisamos achar um lugar para descansar esta noite. Acampem aqui. Claro. Podem até rezar de noite. Vamos buscar a roupa ao sal e as garotas para rezar também. Sei que buscais diversões, mas por favor, permiti que passemos. Como saberemos que não são mascarados? Amigos, eu vos asseguro. Desejamos a todos os homens bons dias e longa vida. E pedimos... E pedimos que nos deixem passar em paz. Passar em paz. Está pedindo. Não lhe peça mais nada, pai. Ora, vejam só. Até que é bonitinha para estar com essa gente. Com essa roupa. O que você disse, eu lhe oferecer um trago de whisky, hein? Quem sabe eu... Compre um vestido novo, hein? Vamos, vizinho. Quer viver um pouquinho? Ah, meu vizinho. Vamos nos divertir um pouco, hein? Está bem, moça? Acredito que sim. Quieto! Leve-me embora daqui. Estava só brincando? Apronta-se para andar rápido. Antes que haja mais barulho aqui. Eu vos agradeço a bondade. Vós sois um homem bravo. Está tudo bem, senhora? Sim, graças a vós e... Vosso amigo. Sou Jacob Darin. Adam Cartwright. Essa é minha filha, Regina. Oh, este é... Sandboard. Vai para o oeste? Sim, sim. Também nós. Talvez fosse boa ideia se fôssemos juntos. Se vós fordes por este caminho... Nós vamos. Então, vós sois deveras bem-vindo. Deveras? Bela moça essa. É. Sandboard, hein? Seu nome é conhecido meu. Achei que devia ser. Podia usar outro nome. Não vi razão para isso. Pensei já que lhe devo o mínimo a fazer... É ser honesto com ele. Grato pela oferta do emprego. Está de pé, Sam. Pensei já que deus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Deixe-me ajudá-la. Não, não. Sois visita. E vós, a mais linda jovem. Sois um homem muito estranho. Estranho? Por que dizes isso? Tinguês tanto a me dizer cada vez que me olhastes hoje. E agora que a oportunidade chegou, vós não dizes coisa alguma? Talvez, talvez eu não saiba o que dizer ou como dizê-lo. Simples e direto, como tudo que está sob o céu divino. O que vós perturba? Ah, seu pai, eles, seus costumes. Tudo vós perturba, Adam? Sim, ah, não, ah... Bem, se, por exemplo, esse comboio fosse meu, eu... Eu cercaria os carros à noite em vez de deixar em fila. Ah... Poria os animais para dentro em caso de barulho. Que barulho? Qualquer barulho, ah... Olha, ah... Sim? Bem, eu penso e faço as coisas de um jeito e... E nós fazemos tudo diferente, é isso? Bem, não tem cada um direito à sua... Sua própria crença ou sua maneira de viver? Sim, mas... Mas o que, Adam? É você. Você me deixa perturbado demais, Regina. Oh... Por quê? Porque gostaria de saber mais sobre você. Porque... Bem, é... Estamos onde começamos, não é? Não. Já percorremos um bom caminho. Pode também me perturbar, Isada. Crianças. Crianças. Ajudai-vos a mãe. Suzy, com o vosso irmão. Cadê vosso amigo, Adam? Está com a sua filha, ajudando a trazer água. Minha filha permitiu que a visita ajudasse? Reverendo. Eu tenho uma ideia de que ele queria estar com ela. É... Eu também tenho uma ideia de que... Talvez ela queira estar com ele. A objeção? O homem poderia fazer objeção ao... O vento, ao sol, à chuva? O que carrega aqui, reverendo? Inários. Não, meu amigo. Não exatamente. Jacob. Jacob. Estão chegando visitas. Olhe. Bem-vindos. Bem-vindos, amigos, ao nosso milho de acampamento. Bem-vindos. A paz esteja convosco. E com o senhor. Quem é o chefe aqui? Sou eu. Chamo-me Jacob. Este é meu amigo Matthew. Este camarada tem a cara cheia de cabelo. Sou o Ben Cartwright. Estão em Ponderosa, senhor. Ah, então... Esses são... São os vossos filhos? Oh, senhor, estamos em débito convosco. Todos vós. Acha mesmo? De veras, senhor. Pois temos este maravilhoso pasto para os animais. Bastante água para eles. E que mais poderíamos nós desejar? Bem, eu gostaria de saber quanto tempo pretendem ficar aqui. Nós iremos de manhã. Ah. Há algo errado? Não, não. É bem-vindo. Se houver algo em que meus filhos ou eu possam me servir, é só pedir. Oh, sois muito bondosos. Que Deus vos abençoe sempre. Obrigado. Ah, ainda uma coisa que eu gostaria de pedir-vos. Ah. É que... Fiqueis para jantar conosco. Oh, bem, eu... Sim, senhor, nós aceitamos. Alô, pai. Ei. Essa gente é... Eu sei. Adam, seu pai nos desejou boas-vindas à Ponderosa. Estou contente com isso. Oh, essa é Regina Darien. Meu pai. Senhorita. Este é Sam Bord. Senhor Bord. Meus filhos, Ross e Little Joe. Como vai? Senhor Bord, já nos conhecemos? Só agora. Como vai? A comida está cheirando bem. Então, vos ficarei, senhor Cartwright. Insistimos. Bem, então ficaremos. Esplêndido. Vem, amigos. Venha, Joe. Oh, Ross, o que você acha desse cara, hein? Nada. Pelo menos, até agora, nada. Regina, quer me dar mais um pouco? Com prazer. Vocês vêm comendo essa comida desde Ohio? Sim, senhor. Se continuar dando tanto a ele, não vai sobrar nada. Para onde vão? Bom, esperamos chegar a Slaterville no fim da semana. Tivemos notícia de um grande fértil vale lá. E se Deus quiser, esperamos comprar terras e ficar em paz. Comprar terras? Isso é muito caro. Sim. Nós trabalhamos muitos anos e juntamos todo o dinheiro para conseguir. É nosso sonho iniciar lá uma nova vida. Sem dívidas. Todo seu dinheiro, todo ele. Vocês viajam duas mil milhas através dos Estados Unidos. Fixaram-se num lugar que nunca viram. Eu já vi. E todos nós já vimos muitas vezes em pensamento. Minha filha diz a verdade. Antes de tudo isso, que Ponderosa pertencesse a vós, não era só um sonho em pensamento também, senhor Cartwright? Sim, claro. Era só um sonho. E então, como estava a rezo? O que é que você quer? Você nunca será um pregador. Sabe o que eu quero. O que é que há? Não podemos conhecer os cantadores de hinos? Vocês três dão fora daqui. Que piada é essa, Sam? Nem eles, nem eu. Sairemos sem a nossa parte. Acabou. Sei que perdi. Sabia que isso ia acontecer, Sam. Também achei que você ia querer se reabilitar em vez de morrer. Você pode escolher? Hein, Sam? Tem um prado que fica a meia milha daqui. Encontro vocês de manhã. Tenha uma hora, Sam. Sois uma estranha mulher, Regina Darwin. O que foi? Assustou-se? Conheces bem, Ada. Como assim? Vós me julgaria sem fé e me odiaria se eu falasse? Nunca julgaria sem fé. Isso sei a seu respeito. E não poderia odiá-la. Isso sei a meu respeito. Adão, tenho fé, sim, mas... O quê? Nós iremos embora daqui amanhã. E vós pensareis em mim com aquela daquele pessoal estranho. E vós me esquecereis. Nunca esquecerei. Ordem, você acha, então, que eu devo acreditar apenas no acaso? Você me conhece bem. Sim. Você se vai amanhã. E nada será. Ah, Regina. Eu vou com vocês. Para Slatersville. Também vou com o comboio. Ficaremos mais tempo juntos. Oh, Adam, precisamos disso. Oh, Adam, você deve me julgar uma tola bastante, mas... Não, acho que você é linda e adorável. Aran. Oh, Adam, você acha que ele nos viu? E se nos viu? Oh, Adam. Aonde vai, Sam? Despeço-se deles por mim. Repentino, não acha? É, eu sou assim mesmo. Não entendo. Fico em dócil quando ouço pessoas falando do que tem ou... do que vão ter. De quem está fugindo, Sam? De um cara chamado Sam. Sobe no emprego. Não sirvo para trabalhar em rancho. Baralho é meu ofício. Pode pegar o emprego? E ter o que sempre desejou. Você é um bom sujeito. Mas, infelizmente, não me faz bem ouvi-lo sempre. Mas, infelizmente, não me faz bem, não me faz bem. Não você não sabe. É, eu não te Shelly. E um cara que tá com isso. Eu vou ter deus deus. Mas, infelizmente, não é tão estranhos. Não, não é? Não, não é? Não é? Eu vou ter deus que ver se. Não, não é? Não é? Não, não é? Não é? Abra, sim? Você pensou bem no que vai fazer? Acompanhar o comboio? Sei o que faço. Nós somos diferentes deles, Abra. Ela é diferente de você. Não tem outra maneira, filho, mas... isso eu queria dizer. Eu ouvi. Adeus. Agora vamos nos despedir de Jacob e os outros. Ei, Adam. Onde é que vai? Oh, o mesmo lugar que você, eu acho. É? É. É sua ideia ou dou pai? Bem, eu acho que é minha. Achei a comida de Ohio deliciosa. Por sinal, gostei muito dessa gente. Achei que nem podia conversar com eles, mas... acho que não são tão diferentes de nós. Ninguém. Não é o momento. Obrigada. Isso. Não é o momento. Não é o momento. Eu vou. É o momento. É o momento. Não é? Quando? Quando eu disser. Se o negócio é tão simples quanto você pensa e, sobretudo, fácil, como diz a Char, por que não já de dia? Ou será que você prefere a noite? Ou o ou! Adam, por que paramos? É um bom lugar para acampar esta noite. Nós temos duas horas de luz no dia? Eu sei, Sr. Darien, mas os animais estão esgotados. Pobres bichos. Também estamos. Viajamos tanto tempo, mas nosso medo é de que a terra seja ocupada antes que lá cheguemos. Verduai nos abram por sermos impacientes e a pressa de conhecer novo lar. O que é que você acha, Rossi? Acha que o atalho do velho platô ainda estará bom? Não sei, Adam. Muito tempo nós vamos por lá. Não sei se os carros passam ou não. Vale a pena ir lá ver? Vale. Bom. Bem, dêem água aos animais, mas não desatrelem. Veremos se podemos ir um pouco mais longe. Obrigado, Adam. E aí, peraí. Pegadas frescas, Adam. Tem menos de uma hora. Quantos acha que são? Parece que são os quatro. Quem quer que sejam, devem ter visto nossos carros. Nunca vi alguém que não se interessasse por comida de comboio. É, nem eu. A menos que tivessem uma razão para não ser vistos. Bem, os carros e os animais já são uma boa colheita. É, se estão planejando alguma coisa, deve ser para esta noite. Pai! Algo errado? Tenho algo a lhes dizer. E é, meu amigo? Vocês trazem armas do comboio? Armas de caçar ou outras tiram para fora. Estou tentando lhes dizer que... achamos pegadas de quatro cavalos. Temos razões para pensar que esses quatro homens estiveram observando e seguindo o comboio o dia inteiro. Querem deixar que venham roubar tudo o que vocês possuem sem lutar? Claro que devem ter alguma espécie de arma. Nós não temos armas, Adam. E não podemos usar de violência com os nossos irmãos. Eles podem usar violência em seus irmãos. E o usarão. Nem assim teríamos direito a isso. Você não pode fazer nada. Só está pensando em nós, pai. Regina! Vós está esquecendo porque afinal todos nós vivemos. Rezaremos para que a provação não chegue a nós. e uma vez mais seremos poupados. Sr. Darien, será que vocês não podiam rezar com os carros em círculo para pensarem que vamos lutar? Não acho que isso vai violar coisa alguma. O que achava-se melhor, Sr. Cartwright? Sim, Sr. Adam. Ousarias isso no nome? Se for preciso. Ficarei a vosso lado, Adam. Se vós não crides como eu creio, talvez eu creio como vós. São eles. Talvez não haja luta. Se virem os carros em círculo, talvez se assustem. Não parece que se assustam. Parece que têm muita confiança. Se virem os carros em círculo. E fez novos amigos. Comboio! Colheita fácil, hein? Facílila. É, eles iam até convidá-lo a entrar lá. Quando chegasse. Não precisa disso. Foi o que você me disse, Sam. E me disse outras coisas também. Mas eu vou lhe dizer uma outra. Eu vou assaltá-los. Fácil ou de qualquer outro jeito. E vou assaltá-los agora. Espera aí. Eu vou assaltá-los aqui. Muito quieto. Vamos acordar. Vai. Vai. Vá. 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 Bom, senhor Bom, meu amigo, por favor, eu lhe despeço deixar isso. Vai embora. Regina, apache! Pache, cuidado! Pache, cuidado! Cinzas em cinzas, pó em pó, seguros e na esperança da ressurreição à vida eterna. Amém. Partiremos em seguida, meus amigos. Preparem-se. Vai me deixar, Adam? É preciso. Eu trouxe Samborg pro meio. E ele fez tudo isso. Seus pecados não são vossos. De um modo, são. É meu dever trazer o dinheiro de volta. Eu vou lhe com ele. Não acerta foi pro sul. Procurar nova cidade. É, caras como ele sempre precisam de nova cidade. Deve ser verdadeiro, não? É, parece ser bom. Vão Gonçalo. Todo. Nós somos sócios, Chef? Nós somos? Não, não somos, não, Samb. O que eu me lembre, você devia a mim e aos rapazes. Isso aqui dá pra pagar. Tudo que você deve a gente. Eu confio em mim? Não, eu não, Samb. Joga esse dinheiro todo pra cá. Joga aí. Eu quero a arma. Devagar. Cano pra você. Joga aí também. Podia ter a metade, mas nunca teve juízo. Pode ser uma cilada. É, parece? É. O Lord veio daqui, é o assassino. É. Hum, só tem um sobrando agora. E com ele está o dinheiro. E com ele está o dinheiro. Onde está o dono desse cavalo? Eu não sei, deixou este aqui. Levou um outro cavalo e ainda me pagou vinte dólares de ouro. Isso faz menos de duas horas. Pra que lado foi? Pro oeste, o Rio de Tófos, creio. Queremos outros cavalos. Bem, eu acho que... E de preço, viu? Olhe... Deixou pista de novo. Adam, acho que um cara como ele só poderia ter um lugar para ficar escondido. Lá em cima, nas pedras. É, mas cedo ou tarde tem que apanhar a água. Estamos quites. Não lhe devo mais nada. Vamos ter que achar a cidade agora. É, cola mais perto. Slatersville. Ei, não é lá que o... Isso mesmo. Bom dia. Bom dia. Em que posso servi-lo? Isso é de algum animal que esteja aí hoje? Uma égua quase morta. Tem que usar o de cavalo hoje. Sabe onde está o dono dela? Não tenho certeza, mas deve estar lá no bar refrescando a guela. É lá que deve estar. Obrigado. Não tenho certeza, mas deve estar lá no barulho hoje. Não tenho certeza, mas deve estar lá no barulho hoje. E aí? Graças a Deus. Mas onde? Aqui. Borde veio pra aqui. Adam foi atrás. Oh, não. Dona, eu sei como se sente. E sei como ele se sente. Mas ninguém pode fazer nada pra impedir-o. O que podemos fazer é ajudá-lo. Nós tenho que achá-lo. Adam! Adam, vos peço, não deveis fazer coisa alguma. Esquece seu pai, essa gente. Não importa a razão. É violência. Adam, vejo vingança em vossos olhos. Eu vi quando vós postes. Vou reaver o dinheiro. Mas se for assim pelas armas, então não vale a pena reaver. Vós o achareis e ele será morto. Ou vós sereis morto. Sinto muito. Adam, se fizerdes isso, nós nos separaremos por toda a vida. Tem de ser feito, Regina. Isso que será. Você acha? Olhar para mim, Adam, não sou criança. Esperei muito tempo até encontrar o homem a quem pudesse amar. Atenda, Adam. Sabe que não tenho escolha. Sou responsável por Sam Board. Vós não sois responsável por ele. Vós sois responsável somente por vós mesmo. Adam, eu vos imploro, guardai essa arma. Adam, não, não. Isso seria vingança. Saia da frente, Bolinho. Já andei fugindo demais. Ross, leve ele daqui. Ah, não! 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 Leve a bolsa. Eu estou bem. Foi preciso. Vós, estás pronto a viajar agora? Adam? Sim. Poderês nos visitar? Não, eu não poderia fazê-lo. Sei o que seria para você e eles. E para vós, Adam? E para mim? Sim. Ele era meu pai, Adam. Nosso líder. Iria contra a sua fé e a deles também. E até a minha, senhor. Nenhum de nós escolheu. Não foi? Seja feliz, Adam. E para mim? Você? E para mim? Vamos. Vamos. Vamos.